Música Olá minhas princesas e pente Olá lindezas, tudo bem? Oi gente, voltei Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bom querido? Música 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 Olá minhas princesas e príncipes E aí gente, quem curtiu esse presente? Quem quer muito participar? Quer ter a chance de receber esse aqui em casa? Muito simples, né? Até que enfim chegou o grande dia Vocês estavam aqui ansiosos, na expectativa Vivi, cadê o nosso presente? Cadê que você prometeu? Nós escolhemos a cor do iPhone e você não trouxe ainda Calma, eu prometi em dezembro No último especial que teve, que foi o especial de Natal Eu prometi esse especial de férias Está aqui Hoje, eu e mais quatro participantes Damos início pra vocês a esse especial de férias Pra participar é muito simples E a regrinha é única Se trata de um presente para os inscritos Portanto, se é para os inscritos A regrinha é única Se inscrever nos canais Ser um inscrito dos nossos canais Então basta vocês se inscreverem aqui no meu canal Caso ainda não sejam inscritos E nos canais das meninas participantes Andressa Chaban, Kate Godói, Pamela Rocha e Ana Dalla Rosa Tá tudo aqui embaixo na descrição Tudo bonitinho Mas se surgir dúvida, pode perguntar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Clicou ali, se inscreveu? Basta preencher o formulário Que também está aqui embaixo no box de informações Esse formulário é para colher os seus dados Para que depois eu consiga entrar em contato com você Esse especial ficará valendo até o dia 28 de fevereiro Então no dia 1º de março Eu já volto aqui no canal com o resultado pra vocês Cruzem os dedinhos, gente Expectativa mil, né? E o ganhador terá 48 horas pra responder o meu e-mail Caso isso não aconteça Aí nós voltaremos aqui com o novo ganhador E vai indo assim até acontecer Eu duvido muito que alguém não vai responder meu e-mail, né? Então, gente, fica a dica aí de colocar um e-mail lá no formulário válido Pra que você possa ficar consultando Caso você ganhe, gente Já pensou? No último especial que eu fiz Que foi o especial de Natal Foram vocês que escolheram a cor do iPhone A cor vencedora que mais comentada Mais votada Foi o gold, né? O dourado Dessa vez eu também pedi pra vocês comentarem lá Qual cor que vocês gostariam pra esse especial de férias Como teve uma concorrência muito grande ali Entre o prata, o preto novo Que saiu agora Dos modelos também Então, dessa vez, gente Nós fizemos diferente Nós escolhemos apenas o modelo Que é o 6S E a cor é vocês que vão escolher Ou seja É o ganhador que vai escolher Conforme a disponibilidade da loja Então, ó O ganhador foi fulano Eu vou entrar em contato com ele Ele vai me falar a cor que ele quer E simples É essa cor que ele vai receber em casa Caso tenha disponível na loja naquele dia Então, gente Olha que prático Mais fácil, né? Pelo menos assim Sai de acordo com o que a pessoa realmente gostaria Lembrando que se trata de uma réplica, sim O meu público aqui do canal Meus seguidores mesmo Sabem que sempre o especial que eu faço É com réplica Tem vários vídeos mencionando réplicas aqui no canal Onde comprar O preço e tudo mais Então, confira aqui embaixo A playlist completa Ah, mas Vivi Eu já sou inscrita nos 5 canais Já dei um curtir nesse vídeo Já preenchi o formulário E agora? Acabou as minhas chances? Já estou participando? E só? Gente, tem chances extras Você pode participar mais vezes sim Caso queira Basta compartilhar esse vídeo em suas redes sociais Qualquer rede social Instagram, Facebook, Twitter Enfim O que não vale é o WhatsApp Porque o WhatsApp não tem como você pegar o link E lá no formulário É de extrema importância Que você copie e cole o link Na parte de chance extra Então não adianta participar mais vezes Se você não preencher aquela linha de chance extra Participou uma vez Aquilo lá não é necessário Mas se você já está participando pela segunda vez Ou mais Basta preencher chance extra Cada vez que você participar ali É um link diferente Ah, mas eu quero mais chances ainda Marque 3 amigos E preenche o formulário novamente A cada 3 amigos marcados Você ganha mais um direito do formulário Simples, né? Então pode participar sim Muitas vezes Quantas vezes quiser Basta compartilhar muito Basta marcar muitos amigos Diferentes Não vale celebridades Nem fakes Por favor E prontinho Você já está aumentando Todas as suas chances Todas as suas oportunidades Lembrando que Nós iremos conferir Se o ganhador realmente é inscrito Nos 5 canais Ah, gente Mais uma informação Bobinha Mas vale a pena citar Porque sempre acontece De um ou outro perguntar O ganhador irá receber O presente em casa Sem nenhum custo Nem ao menos de frete Tá? Pintou dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou tentar lhe responder Mas desde já Eu desejo pra vocês Muita, 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 muita Boa sorte Cruze os dedinhos Que eu estou aqui Vibrando Pra pessoa que ganhar Ser uma pessoa Que realmente mereça Não ser uma pessoa que Ai, ganhou Tirou o porquê A oportunidade de outras pessoas E nem precisava tanto assim Eu desejo do fundo Do meu coração Que seja alguém Que realmente precise Desse aparelho Se trata de uma réplica Mas ainda assim Eu acho que pra quem Realmente precisa Já vai quebrar um galhão Esse celular em casa Gente, então é isso por hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixo aqui a minha Boa sorte pra vocês Que Deus abençoe vocês E um beijo enorme Pra vocês, meus amores E até o vídeo de amanhã Tchau, minhas princesas E príncipes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau